Música Aqui no canal Rogério TV você sempre confere muitas dicas pra você fazer o seu artesanato de maneira ainda mais fácil e pra quem faz bordado agora tem uma dica fantástica um ponto diferente que a Zilda Matheus vai ensinar pra gente Tudo bem Zilda? Tudo e você Rogério? Esse ponto também é importado Isso, esse é o italiano Esse veio acompanhado uma bela macaronada Sim Ponto italiano, como é que a gente faz? Olha, eu vou fazer aqui Rogério Eu adoro esse ponto Estou trabalhando com a fita Zé Olha como ele é Venho Eu vou dar uma laçada na agulha Certo Pego o tecido E volto com outra laçada Tá E agora Uma laçada do outro lado que você fez Isso, olha E puxo Eu dou uma laçada na agulha Tá Pego o tecido E volto de novo com outra laçada Certo E puxo Olha É só isso? Só isso, tá vendo como é fácil? Muito fácil Dou uma laçada na agulha Dou uma laçada na agulha Pego O tecido E volto a laçada Esses nomes Principalmente agora, né? Que a gente tá fazendo ponto italiano É porque algum italiano Alguma italiana que criou Foi isso? Foi uma italiana Ela trouxe esse ponto da Itália A laçada Venho Pego o tecido E volto com outra laçada E puxo Olha como que ele fica Muito bonito, hein? Faz mais um pouquinho Ó Vai preencher bastante, hein? Vai E aí você faz seus galinhinhos Sempre não pode esquecer, Rogério Essa laçada Essa laçada é importante Faz de novo É uma pra um lado A outra pro outro Vou fazer bem devagar Ó Tá vendo que essa eu faço assim Certo E a fita vem Pro meu lado Aí eu vou pegar No tecido Tá E eu volto com ela Ó Ó lá Mostrou bem, hein? Tá vendo? E puxo Olha como fica lindo, hein? Fica, você viu? Parece que eu fiz um monte de nozinho, né? Verdade Parece que fez com uma dificuldade tremenda E é tão fácil, hein, gente? Fácil E é lindo esse ponto E realmente dá um destaque pra peça Acho que tem alguma peça aqui, não tem? Tem Essa azul Essa azul, olha Olha só que lindo Que ficou esse ponto maravilhoso Realmente fica lindo demais Só isso, Zilda? Só E ó E não é difícil Olha Não precisa também Uma dica, Rogério Que não precisa pegar muito no tecido Tá Bem pouquinho, né? E volta Sempre Não esquecer Dá outra laçada Porque você dá uma Uhum Pega no tecido Tá Tá vendo como eu pego um pouco? Certo E volta a laçada Perfeito Aí que você vai puxar Olha Uma dica pra quem tá começando É de repente Riscar, né? Um caminho Isso Riscar Pra sair Mas os galinhos também Se sair tortinho assim A pontinha Na natureza é tudo assim, né? Nada é perfeito, né? Não tem um galho Que é bem retinho Você já percebeu? É verdade Então sair meio tortinho Fica mais bonito Do seu trabalho Gostei dessa dica Gostou, Rogério? Olha, quem quiser entrar em contato com a Zilda Tá aparecendo no e-mail dela aí, né? Você responde dúvidas Isso, respondo Né? Quem quiser saber mais sobre Bordaz Porque os trabalhos da Zilda São maravilhosos E ela sempre vai estar aqui no nosso canal Certo, Zilda? Compromisso assumido, hein? Sim E você, ó Lembre-se de se inscrever aqui no canal Curtir esse vídeo Compartilhe essa dica Com todos os seus amigos E também Deixe o seu recado aqui E deixe o seu comentário A gente adora responder, tá bom? Beijo grande Vamos mandar beijo lá, Zilda Beijo Beijo, gente Até o próximo vídeo